Olá, quarta-feira, dia 23 de outubro e o Estação Cultura está entrando no ar. Hoje a gente vai falar do projeto de dança Persona, que aborda o peso da autoimagem e a vulnerabilidade masculina. Também vamos destacar o espetáculo Trilhas da Imigração da Orquestra Eintracht, uma homenagem ao bicentenário da imigração alemã no Brasil. E quem veio fazer o som aqui no estúdio é a pianista Mari Kerber. E hoje à noite no Teatro São Pedro, a Orquestra Eintracht vai fazer uma homenagem ao bicentenário da imigração alemã no Brasil. Quem está aqui para nos dar todos os detalhes deste espetáculo é o narrador e solista Diego Inácio e a roteirista e produtora Hebe Cardoso. Olá, sejam bem-vindos. Olá, boa tarde, obrigada, obrigada pelo convite. Olá, Lívia, olá, Paula, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite. É uma grande homenagem, não é, a esse bicentenário da imigração alemã. Conta para a gente, você é o narrador, não é, como que vai se desenvolvendo essa história, você vai contando essa saga dos imigrantes alemães. Isso, isso, a gente vai fazendo uma caminhada ao longo dos anos, a gente inicia lá em 1824, e até é legal a questão de um narrador negro estar contando a história do bicentenário, que isso quebra muitas paredes, muitos paradigmas, enfim. E no início do espetáculo a gente comenta um pouco sobre isso, dá um pouquinho de ênfase que diz que lá em 1824, quando os imigrantes alemães chegaram, os meus ancestrais já estavam aqui. Então, por isso, a escolha para eu fazer essa contação dessa história, que passa por grandes momentos da imigração, e fala também acerca da dificuldade que os imigrantes tiveram lá nos 200 anos atrás, enfim, para o que foi prometido e o que foi entregue. Tem uma diferença muito grande, e aí imaginar pessoas saindo do seu habitat natural, vamos dizer assim, indo para um lugar totalmente desconhecido, com promessas que não foram muito bem cumpridas. Isso aí o pessoal vai descobrir hoje em noite também, que pudesse assistir. Pois é, Ebe, como é que foi o desafio da construção desse roteiro? Como é que vocês fazem essa transição temporal? E com o trabalho de interpretação, como é que vocês pensaram isso dramaturgicamente? Sim, a orquestra tem uma tradição, assim, já há muitos anos, de trazer sempre outras linguagens junto com a música instrumental. Então, nós trabalhamos com a direção do Fernando Ochoa já há bastante tempo, e já tivemos participações também da diretora Ângela Gonzaga, que este ano volta, para participar dessa construção coletiva que foi esse espetáculo. E a gente procurou contar essa história, pensando momentos, porque é um período de tempo muito extenso, e então elencamos o período da chegada, escolhemos 1874, em que na região do Vale dos Sinos ocorreu um episódio dos Muckers, a história da Jacobina, que já foi filme. Então, nós demos ênfase a essa história, que é local também. Depois, tratamos o período da Segunda Guerra, e nesse período, então, a gente traz Brecht com a Ópera dos Três Vinténs, onde o Diego canta em alemão, né? E depois falamos da queda do muro, e chegamos, então, nos dias... Período mais contemporâneo. Mais contemporâneo, e terminamos com uma grande homenagem às festas populares, né? Pois é, que composições vocês escolheram para compor essa narrativa? Então, nós temos... Começamos com sinfonias de Beethoven, porque a gente entendeu que quando eles... A sinfonia que completa 200 anos este ano é a nona, mas quando eles saíram de lá, eles não estavam ouvindo isso ainda. Então, a gente começa com a quinta, que é a lembrança que eles trazem, e quando a nona acontece, quando eles chegam a ouvir a nona aqui, já se passaram muitos anos, né? Nós temos também uma composição do Rodrigo Cordeiro, que é um compositor e músico da orquestra, que ele traz, na verdade, vários ritmos que os imigrantes trouxeram de memória, e os ritmos que eles foram encontrando aqui. Então, ele cria uma composição que traz todos esses ritmos para mostrar essa chegada, né? Esse período em que eles se instalaram por aqui. E assim também é toda a proposta do trabalho do Centro Cultural, né? Porque a orquestra, ela é imbuída desse propósito, assim como todas as ações, né? Vocês estavam contando que a composição hoje é muito plural, né? Assim como foi também o processo todo de imigração, houve contatos de diferentes culturas, né? Claro que com a sobreposição de um olhar mais eurocentrado, que é o que a gente sempre tinha na contação dos livros de história, e que hoje também passa por uma revisão importante, né? De dar voz a esses outros sujeitos que participaram desse processo. É, e vocês falaram, gente, sobre as composições, vai ter MacMessler e das Lied von der Unselenglichkeit, que é mais uma também. Foi difícil, gente. Um alemão, para mim, pelo menos, né? Tive que tirar de ouvido as letras e foi gratificante os locais que a gente já passou, ver descendentes de alemães vindo me cumprimentar e me parabenizando pelo espetáculo em si, né? Por esse processo, porque eu sou comunicador, locutor, mas tive que me transformar em um narrador e ainda um ator. Então, foi um processo bem difícil, vamos dizer assim, mas que está muito lindo e que a gente está muito feliz, assim, de entender que a gente conseguiu entregar o que a gente estava buscando para as pessoas. Hebe, conta um pouquinho também, a Orquestra de Campo Bom, não é? Fala um pouquinho sobre esse trabalho que vocês têm também na formação de músicos. Sim, a orquestra, ela nasceu no Centro Cultural, com o Centro Cultural já tendo 10 anos de atividades. O Centro Cultural tem 40 anos hoje e começou com um grupo de dança folclórica alemã. Então, começou uma bandinha para tocar para o grupo de dança folclórica e essa bandinha foi aumentando e já não cabia numa formação de bandinha para acompanhar a dança e acabou se tornando uma orquestra e acabou automaticamente mudando o repertório e hoje toca todo tipo de repertório. Nos anos anteriores, inclusive, a gente fez cerca de três anos só a música popular brasileira, enfim, é bem eclético o repertório. E a orquestra, então, hoje com 30 anos, já fez parcerias com inúmeros artistas, tanto reconhecidos como artistas da região e iniciantes, com grupos, com o Circo Girassol, com dança, enfim, a gente procura sempre trazer muitas linguagens para compor o espetáculo. E dentro do Centro Cultural, a gente tem também o curso de idioma alemão e a gente tem relações comunitárias, que a gente faz parcerias com a Secretaria de Educação, iniciação ao idioma nas escolas. Hoje a gente é um ponto de cultura, então, por ter essas ações de relacionamento com a comunidade. A gente acompanhou algumas imagens ali antes do espetáculo e é suntuoso, né? Lindo sempre ver uma orquestra, né? São quantos componentes e um pouquinho do perfil, assim, desses músicos que integram esse trabalho? São 28 músicos. A maioria são músicos profissionais, tem alguns músicos amadores, tem de todas as idades e de diversas cidades da região. Nós temos músicos de Caxias, de Porto Alegre, de Viamão, Sapiranga, Ivoti, então, são muitos que, na verdade, quando se juntam lá na orquestra, eu acho que é para poder fazer alguma coisa diferente, né? Porque a gente sabe que, com recursos limitados, a gente não consegue oferecer os melhores Caxias, mas a gente consegue oferecer uma oportunidade de fazer coisas um pouquinho fora da curva. E que vai ser uma oportunidade agora do público acompanhar. Hebe Cardoso, Diego Inácio, muito obrigada pela presença aqui na Estação Cultura. Uma alegria sempre receber e poder divulgar esse tipo de iniciativa. Trilhas da Imigração, 200 anos, uma jornada musical. Hoje, às 8 horas da noite, ali no Teatro São Pedro, na Praça Marechal Deodoro, sem número, nossa querida Praça da Matriz, no coração da capital gaúcha. Sejam muito bem-vindos e voltem sempre. Ingressos está ali na tela pelo site do Teatro São Pedro. Obrigada, pessoal. Obrigado pelo convite, gente. Obrigada, obrigada pela oportunidade. Esperamos todos lá. Aí, está feito o convite. E a atração do sexto sarau na Sala Maestro Renato Borba, neste sábado, é a pianista, cantora e compositora Mari Kerber. E é ela quem faz o som aqui do Estação de Hoje. Vamos ouvir a Mari, depois a gente conversa com ela. I just want you to know That I won't let you boo Cause baby, you got me From my head to my toes I just want you to hold My heart next to yours Cause baby, you know me You know me Better than anyone I know that you're thinking That I'm thinking The same as you do We started slowly Now the day passes through There isn't enough hours in a day To tell you To tell you how much I love you I just want you I just want you to fly As high as you can Cause baby, you know me Cause I really do believe in you To believe in you To believe in you Just hope you'll understand That I know that you're thinking And I'm thinking And I'm thinking the same as you do And I'm thinking the same as you do And we started slowly Now the day passes through There isn't enough hours in a day To tell you how much I love you And you're thinking in a time As long as I'm thinking There isn't enough hours in a day And you're thinking You're thinking I know that you're thinking the same as you do Yeah, we started slowly now, the day passes through There isn't enough hours in your day to tell you how much I love you I just want you to know That I won't let you go Cause baby, you got me, you got me From my head to my toes Cause baby, you got me, you got me, you got me, you got me I just want you to know Mari Kerber, sempre maravilhosa ao piano aqui na Estação Cultura e daqui a pouco tem mais E uma das bailarinas e coreógrafas mais importantes do país, Eva Chu, está de volta à cena com o projeto Persona, que reúne dois espetáculos neste final de semana, na oitava mostra de artes cênicas e música do Teatro Glênio Pérez. Quem está aqui para conversar com a gente é a própria Eva Chu e também o bailarino Eduardo Severino. Seja muito bem-vinda, Eva, Eduardo. Olá, é um prazer receber vocês. Tudo bem? Tinha alegria, hein? É um prazer estar aqui de novo. É um prazer estar aqui de novo. Obrigado por nos receberem. É uma alegria, né, Eva? A gente fica honrada com a tua presença. Eduardo também que tem uma trajetória linda, né? Formado pelas tuas mãos, né? E é uma geração, gerações de bailarinos. Conta um pouquinho sobre a concepção desse espetáculo agora para o final de semana. O Persona é formado por dois trabalhos que nós criamos durante a pandemia, ele é de 2022. É importante entender isso porque, num momento de confinação em que a gente não estava podendo interagir com outras pessoas, a primeira coisa que vem é quem são esses indivíduos trancados nesses espaços, né? Então, a gente começou a pensar, primeiro, o macho homem frágil, como o homem foi perdendo o seu lugar na sociedade e com isso foi se sentindo fragilizado, principalmente esse macho gaúcho, né? A gente foi buscar primeiro naquele tradicional, naquele gaúcho tradicional, que tem todo um processo de formação muito machista, né? E, pensando nisso, a gente começou a pensar, que persona é essa, né? Que homem é esse que foi fragilizado pela construção que a sociedade fez dele e que, às vezes, a felicidade dele pode ser apenas se soltar, se dar a permissão a ser feliz, né? A se mover da maneira que quiser, a se sentar da maneira que quiser, a simplesmente ser. Ao mesmo tempo, o autoimagem são duas bailarinas de gerações diferentes também. E aí, comecei a pensar, como é que essas pessoas se constroem, né? Dentro de um espelho, né? Como é que é essa construção interna ou ela é simplesmente uma imagem que a gente constrói porque a sociedade quer que a gente seja dessa maneira? Então, os dois trabalhos têm o link nessa palavra, persona. Como é que construímos nossas pessoas, como é que construímos nossas sensibilidades e como essa fragmentação do ser humano acontece e consegue ser una em algum momento, né? São assuntos muito atuais, não é, Eva? E precisam realmente ser discutidos, não é? E tu sempre falou sobre o importante da arte também, fazer as pessoas refletirem sobre esse assunto. Mas eu quero perguntar rapidinho para o Eduardo, então, que está fazendo o Macho Homem Frágil, não é? Como foi para ti, pessoalmente, trabalhar com esse assunto da masculinidade tóxica? Eu acho que o trabalho tem muita coisa minha, né? Assim, de minhas enquanto homem, né? E é sobre isso, assim, é sobre nós homens contemporâneos nesse mundo em frangalhos, né? Nesse mundo construído por um machismo que não nos cabe mais, me parece, né? Acho que é um pouco isso, assim, né? E aí a gente foi trabalhando, assim, como a Eva falou. A gente foi trabalhando em... Interessante que o trabalho, ele surgiu com a parte do meio, né? Porque são três tenas, né? O trabalho. E aí a gente foi... A gente queria estrear muito esse trabalho, queria botar na roda, isso antes da pandemia. E a gente começou a... Estreou o trabalho em bares, assim, em bares na noite. E foi muito interessante, porque geralmente... Em bares de músicos... Bares de música, né? Então, tinha muitos músicos, muitos homens, então era muito legal dançar para esses caras. E todos os caras curtiram muito, assim, e choravam e se emocionavam muito, porque a gente estava falando sobre isso, né? Sobre como ser feliz, né? E se desamarrar de toda essa cultura que não nos cabe mais, né? Porque a cultura, ela é muito dura, né? Não só com a exigência do padrão de comportamento feminino, mas também aos homens se impôs uma dureza. E quando a Eva fala, né? De dar liberdade, né? A gente logo, imediatamente, me lembra da liberdade de movimento, né? E trabalhar isso na dança deve ter sido maravilhoso, né? Como é que vocês construíram esse conceito, Eva? E, na verdade, assim, tem que pensar que era um momento de confinamento, em que a gente estava voltado para dentro de si, Mas que a arte só acontece quando é presencial, né? Porque a troca é fundamental. Na verdade, assim, quando nós construímos virtualmente, era um pouco restringente, né? O fato de você estar falando com uma tela e não poder ter a troca. Porque, para mim, a arte só acontece quando existe um diálogo com a plateia, né? E, senão, fica um monólogo eterno. E não é o que nós queremos, né? Para mim, a arte é uma responsabilidade com o que acontece no meu mundo, no meu tempo, no meu environment, né? No meu entorno. Então, assim, trazer esse tipo de tema, para mim, é extremamente político, né? É político ser artista também, né? E colocar temas fundamentais. Então, assim, é muito legal também, na fala do Eduardo, isso aparece bem, de que eu, como diretora, eu não construo os movimentos do bailarino. Ele constrói, ele fala junto comigo, né? A gente faz um extenso trabalho profundo de pensamento, de filosofia, de pesquisa, para realmente fazer com que o tema seja muito mais amplo do que simplesmente a minha ideia sobre o tema. Sim, é um trabalho conjunto. É um conjunto, sim. Os artistas que trabalham comigo são intérpretes criadores. Sempre foi essa a premissa, né? Em que eu sou uma diretora e não uma coreógrafa. Hoje o termo coreógrafa é muito restringente. Eu gosto de termos abrangentes, né? Que dão permissão para que todos tenham voz naquilo que se apresenta. Maravilha. Então, o público vai poder conferir o projeto Persona, sexta e sábado, às sete horas da noite, no Teatro Glênio Pérez, ali na Câmara Municipal de Porto Alegre. E a entrada é franca. Agradeço muito a presença de vocês. Eva, Chu, Eduardo Severino, muito obrigada. Obrigado. Sucesso aí nessa temporada. Muito obrigada. E venham todos nos ver. Obrigada. Acho que é importante falar das senhas, né? Acho que as senhas, elas são distribuídas até hoje. Até hoje só. Na quarta-feira, é. Ah, tem que correr. É, tem que correr. Já reservar. Obrigada mais uma vez. Sucesso no espetáculo. Nós que agradecemos. Obrigado, obrigado. E vamos agora conversar com a pianista, cantora e compositora Mari Kerber e também o maestro Renato Borba. É que no próximo sábado acontece a sexta edição do Sarau na Sala Maestro Renato Borba. Sejam muito bem-vindos. Um prazer recebê-los aqui. Olá. Sempre bom poder falar dessas audições, desses momentos tão particulares. Maestro, uma alegria, né? Sempre poder oportunizar esses encontros. Inicialmente, eu gostaria de agradecer por esse momento, porque é a primeira vez que eu ouço a palavra da Eva Chu. E eu estou encantado com a senhora. Porque a senhora me traduz como ser humano, me traduz como artista e me traduz como homem. E o seu trabalho, ele dignifica o que eu faço. Porque nós procuramos todos os dias construirmos e nos construindo todos os dias nós desenvolvemos ações como essa que nós estamos desenvolvendo agora, que é o Sarau na Sala, resgatando a intimidade do espaço para receber artistas do nível dessa menina maravilhosa, Mari Kerber. No sábado, dia 27, 27, nós estaremos... É, 26, o primeiro dia é dado. Estou tão emocionado com a... O sábado é dia 26 e domingo... É sábado, dia 26. Me perdoe. Eu estou emocionadíssimo em tê-la aqui conosco nesse palco, dona Eva. Me perdoe. A gente vai aproveitar e oportunizar esse encontro. Muito obrigado. Uma honra, uma honra ouvi-la, uma honra conhecê-la. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda no meu coração. Eu que agradeço. Muito obrigado. Porto Alegre lhe agradece e o mundo lhe agradece. Mas parabéns pelo seu trabalho. Parabéns também. Muito obrigado. A honra é toda nossa. Muito bacana. E a convidada, então, é ninguém mais, ninguém menos que Mari Kerber. A TVE nos causa isso, né? Mari, eu vou deixar a palavra contigo. Conta aí, Mari. É um prazer demais estar podendo convidar todo mundo para esse Sarau, porque eu conheci o grande maestro aqui, Renato Barba, eu conheci ele. Ele foi meu professor, né? No curso técnico. Nossa, agora muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás. E agora ter a oportunidade, né? Ser convidada para esse Sarau tão intimista. Que eu estou louca para conhecer a proposta. É, assim, maravilhoso. E uma das coisas que eu mais gosto, especialmente, né? Quando rolam convites, assim, especiais como esse, é poder trazer as músicas autorais, né? Essa música que eu acabei de tocar é uma música que eu vou lançar agora, no final do ano, né? Como single. Está sendo produzida pelo grande Amaro, um grande produtor aqui de Porto Alegre. E, enfim, eu adoro poder compartilhar, como o Borba estava falando agora, a minha identidade, né? A minha personalidade. Porque, claro, entre tantos projetos, já toco em muitos projetos, toco blues, jazz, músicas internacionais, e não é sempre que a gente tem a oportunidade de compartilhar o que a gente tem para dizer, né? Então, muito obrigada pelo convite. Eu espero que as pessoas também fiquem curiosas para saber que personalidade é essa. Explica para a gente esse conceito de candlelight jazz. Esse conceito foi desenvolvido pelo companheiro, pelo Aleph Carvalho, que é artista visual. Cada artista recebe um tratamento especial. A sala toda recebe um tratamento visual. E, nesse especial, a gente vai trabalhar a luz de velas. São velas digitais, são coisas... É para construir um momento intimista em que o piano vai estar todo ornado de velas, de flores, de caminhos, de caminhos de sensibilidade. E a gente vai estar contando com a participação de 20 sempre, são só 20 convidados. Os ingressos estão terminando. Você se adiante, entre em contato conosco pelo WhatsApp e solicite já o seu ingresso, porque nós já estamos com poucos ingressos. Nós fechamos 20 pessoas sempre no nosso espaço, porque a gente quer fazer esse espaço um espaço de troca. E eu estava conversando com a Mari e, quando eu recebi na minha casa o Gilberto Oliveira, o Gilberto Oliveira contou tantas histórias lindas, tantas, tantas, tantas. Todo mundo saiu de lá emocionado. E a Mari tem zilhões de histórias lindas para contar. De vida, de música, de arte, de experiências. E também a obra que a gente vai poder ouvir, quem é Mari Kerber como pianista, como cantora, como compositora, como professora de piano. E esse espaço de encantamentos a gente vai oportunizar nesse sábado para reunir as pessoas das 19h às 21h, na Geral Lime Silva, 625, apartamento 12. Seja bem-vindo. A nossa sala é sua. E a gente aproveita também só para deixar, vai estar disponível também, uma vaquinha importante para também agregar esse projeto todo, que é um piano de cauda. A gente está no finalzinho para ainda poder acompanhar a Mari. Conta rapidinho para a gente. Olha só. Foi uma doação muito especial. que é um piano de cauda da família Kiefer, por meio do Flávio e da Suzane. E esse piano agora precisa ser trazido para um outro espaço. Nós decidimos agradecer a família, levando esse piano a 10 pontos culturais da cidade. E a primeira atividade nossa é reunir um valor para o transporte desse instrumento. Mas imagina ganhar um piano de cauda à Beckenstein. Maravilha. A gente vai poder acompanhar um pouquinho mais da Mari. e na sequência já estava ali na tela também o endereço para a vaquinha, vaquinha.com.br com o K. A gente vai se despedindo hoje do Estação Cultura. Muito obrigada pelas presenças aqui. Eu que agradeço. Vamos então com mais Mari Kiefer para encerrar. Tchau, tchau. Até amanhã. All of me Why not take all of me Oh baby, can't you see I'm no good without you Take my hands I wanna lose them I want you to take my arms Cause I'll never use them Your goodbye Love me with eyes That cry But baby, how can I go on Out there without you You took a ball At once With my heart So why not Take all of me Won't you take all of me For my heart And even some of you I want you to take all of me Because I can do I want you to take all of me Like you The word For my heart That cry To love Would Not So why not That cry Far Legenda Adriana Zanotto